Para fazer essa moeba de hoje eu vou usar cola branca, vou usar também bicarbonato de sódio, água boricada, como eu vou fazer ela com o tema dos mínions, eu vou usar corante alimentício amarelo, mas se você não tiver corante alimentício, pode usar aquele corante que eu ensinei a fazer aqui no canal. E para ela ficar um pouquinho brilhosa eu vou usar esse glitter aqui que é dourado, mas ele é opcional, você não precisa utilizar ele. Eu vou precisar também de um copo, de uma colher e vou precisar também de uma vasilha. Eu vou começar colocando um pouquinho de bicarbonato de sódio aqui no meu copo, mais ou menos uma colherzinha de chá. Agora eu vou colocar água boricada. Eu coloquei essa quantidade aqui de água boricada, porque a minha moeba vai ser bem grande. Agora é só misturar bastante até dissolver todas as bolinhas que estão aqui. Eu vou colocar minha cola branca no meu recipiente. Agora eu vou colocar o meu corante alimentício. Eu vou colocar aqui umas 10 gotinhas e depois eu vou ver se ficou bom na cor que eu quero. Vou misturar agora. E vou ver se já está na cor dos mínions. Se não estiver eu vou colocar mais. Ele ainda está um amarelo muito fraquinho. Então eu vou colocar mais 10 gotinhas. E vamos misturar. A quantidade de corante vai depender de quanto o seu corante é concentrado ou não. Porque às vezes alguns corantes são mais escuros e outros mais fraquinhos. Então depende muito da quantidade. Você vai colocando aos poucos até você ver que ficou na cor que você quer. Esse meu corante aqui, ele é um pouquinho mais fraco. Então eu tive que colocar mais gotinhas. Mas se você tiver um corante que é mais forte, amarelo mais escuro, você não vai precisar colocar tantas gotinhas. E se for fazer aquele corante que eu ensinei a fazer aqui no canal, é só você pintar bastante papelzinho para ele ficar bem amarelinho do jeito que está esse aqui. Agora que a minha cola já está bem amarelinha, eu vou colocar o glitter dourado. O glitter, como eu falei, é opcional. Você coloca se você tiver ou se você quiser. Eu vou colocar porque eu quero que ela fique um pouquinho brilhosa. Mas não é obrigatório. Vamos mexer bem o glitter para poder ele se espalhar todinho pela cola. E essa moeba vai ficar bem bonita. Agora que ele já está todo bem espalhado, aqui pela minha cola, você pode ver que não tem muito glitter, para ele não perder a cor amarelinha que é dos minhios. Eu vou colocar agora aquela mistura que a gente fez no começo, que é de água boricada com bicarbonato de sódio. Então eu vou colocar um pouquinho. E vou mexer para ver se já está bom. Vamos misturar. Pode ver que ela já começa a ficar com uma textura diferente. Olha, ela já começa a virar uma moeba. Vamos continuar mexendo para ela ficar no ponto legal, no ponto de amoeba mesmo. Aqui ela ainda precisa de um pouquinho mais de água boricada com bicarbonato de sódio. Então eu vou colocar um pouquinho mais. E vamos continuar misturando. E vamos continuar mexendo, mas ela já está quase boa para a gente retirar da vasilha. Olha como ela já começa a soltar da vasilha. Quando ela já começa a soltar da vasilha assim, é que você vê que ela já está quase ficando boa. E essa moeba fica bem pesada, porque ela é feita com muita cola. E nossa moeba já está pronta. Ela já está todinha solta da vasilha. Agora é só tirar e brincar com ela. E a nossa mega moeba dos Minions ficou assim. Ela fica bem legal de brincar. Essa aqui está um pouco pesada, porque ela é bem grande. Mas você pode fazer uma pequenininha, não tem problema algum. E olha, ela está com glitter. Só que aparece bem pouquinho, porque eu botei bem pouquinho glitter mesmo. Para não tirar a cor amarela, que é a cor dos Minions. Esse foi o vídeo de hoje. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. E se gostou do vídeo, dá um like que eu vou ficar bem feliz. Beijos e até os próximos vídeos.